Cruz do Senhor que vem sobre a terra Passamos a apresentar programa Condutor de Cristo Reflexão da Liturgia Dominical Boa tarde, boa tarde meu irmão, meu irmão ouvinte Que bom, hoje estamos começando um pouco mais tarde Mas tudo é bom, né? Por quê? Porque deu problema que o técnico e nós já resolvemos É assim que a gente enfrenta o ano novo, hein? A gente enfrenta desse jeito, tudo se renova quando nós temos fé Quando nós temos esperança, quando nós damos volta por cima Quando a gente acha soluções para as coisas É assim que acontece, os imprevistos acontecem, né? Eu quero, nós queremos abraçar aqui o Almir Que com toda paciência e boa vontade Está nos ajudando aí a transmitir Um abraço também ao Naiso que está lá na paróquia Transmitindo E se você quiser entrar em contato comigo Você pode, se quiser mandar alguma mensagem 975-95-6550 975-95-6550 Pois é, meu irmão, minha irmã É o nosso programa Condutor de Cristo É bom conduzir Cristo, né? Quem conduz Cristo enfrenta as dificuldades Oh, que bom, enfrenta as dificuldades Porque Cristo enfrentou a maior dificuldade, né? Que foi a cruz Nós não temos medo de cruz, não É assim que é a vida E nós vamos seguindo esse ano com muita fé E continuamos nossa caminhada de anos Nessa tarefa, nessa missão, né? De sermos orientados pela luz Se deixar iluminar pela luz E iluminar as realidades que nos tocam Com certeza nós vamos ser Não vamos ser luz, claro Mas nós vamos ser portadores Testemunhas desta luz Pois é, Jesus Cristo é Deus presente Iluminando a realidade humana Diante do poder luminoso de Deus Nada permanece no escuro, não é mesmo? Até mesmo aquilo que é escuro Diante dele se transforma em luz Parece aberração dizer isso Mas é uma verdade O escuro também é luz, sabia? Ele pode não ser visualmente luz Mas espiritualmente É possível, sim Que ele seja luz Para que possamos transformar tudo em luz Basta refletir, meditar, né? Sobre os acontecimentos Sobre aquilo que a gente vê Sobre as coisas que a gente passa Não acabei agora de refletir com vocês Sobre o que nós estamos passando agora Esse contratempo Pois é, é assim que é a vida, né? O que hoje a gente está vendo no mundo, hein? A gente está vendo o que no mundo? Todo mundo sabe Nem precisa falar, né? Isso não nos inspira em nada Claro que inspira, né? Não nos acorda para alguma atitude nova Alguma atitude boa Claro Devemos ser como Maria Veja, ontem nós Reflitimos sobre isso, né? Maria Não, no primeiro dia do ano Maria, mãe de Deus Olha É aquela que meditava em seu coração Ela meditava em cima daquela simples visita Dos magos, não Dos pastores Ao menino Jesus, né? E também Aquela bênção de Arão Da primeira leitura Que o Senhor Resplandeça sobre vós A sua face A face de Deus Pode resplandecer em tudo Viu? Em tudo Não se trata, é claro De ilusões de ótica De visões fantasiosas Da mente Nada disso Mas sim de ver Perceber O Senhorio de Deus O seu poder A sua luz Através da visão normal Do cotidiano da vida, né? Então, Deus se manifesta Daí a epifania Que nós estamos celebrando Nesse domingo É que Significa Literalmente Manifestação Manifestação a todos nós Em todos os lugares Né? E a cada um de nós Em particular também Portanto Conduzir Cristo É ajudar as pessoas A descobrirem E experimentarem Tal realidade É ajudar as pessoas A acenderem as luzes Que estão dentro de si Nas suas ações Para que elas se sintam iluminadas E iluminem também A realidade, né? Fazendo surgir assim O imenso, vasto E universal Clarão de Deus Todos os povos da terra Todos Podem ser luz Quando aproximarem-se Da luz Que é Jesus Cristo Ele é luz Para todos Veio para todos Né? Se manifesta Em todos Em todas as culturas É isso que vamos ouvir agora Com essa bela música aí É cantada Por canções para orar Deus se manifesta Deus se manifesta A cada instante E nós o descobrimos Dia a dia Deus se manifesta A cada instante E nós o descobrimos Dia a dia E nós o descobrimos Vocês são meus amigos Diz o Senhor Deus se manifesta A cada instante E nós o descobrimos Dia a dia Deus se manifesta Deus se manifesta A cada instante E nós o descobrimos Dia a dia Quem me ama Quem me ama Guardará Minhas palavras E meu Pai Na verdade O amará Deus se manifesta A cada instante E nós o descobrimos E nós o descobrimos Dia a dia As minhas o descobrimos As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Eu as chamo Eu as chamo E elas me seguem Deus se manifesta A cada instante E nós o descobrimos Dia a dia Deus se manifesta A cada instante E nós o descobrimos Dia a dia O valor de um sorvete O preço de mais um sapato O ingresso de uma balada qualquer Você não precisa Abrir mão de muito Para ajudar quem precisa Uma pequena doação Não é nada para você Mas faz toda a diferença Para milhares de famílias Crianças e idosos Contribua com a Catedral Cristo Rei Ligue para 3269-3100 Ou acesse Catedral Cristo Rei BH.com.br Ajude-nos a ajudar Ei Mário O que você está vendo Aí no seu celular? Ah Eu estou no Instagram Da Rádio América Vendo as fotos Dos apresentadores E os bastidores da rádio E como eu faço Para seguir a Rádio América? É fácil O endereço é Arroba Rádio América Oficial Beleza Eu vou seguir Agora mesmo Rádio América Mais interativa E presente No seu dia Siga-nos também No Instagram Arroba Rádio América Oficial Você sabia Que já pode Sintonizar a TV Horizonte No canal 30.1 Da TV Aberta? O nosso sinal É totalmente digital E em alta definição E o melhor de tudo Completamente gratuito Uma programação Inteligente E comprometida Com o Evangelho A cultura E a educação TV Horizonte A TV de Nossa Senhora Da Piedade A Padroeira De Minas Gerais Agora no canal 30.1 HDTV Sintonize aí na sua casa E venha fazer parte Conosco Todo domingo Às 7 da noite Você acompanha Na Rádio América O programa Estação 750 Especial de domingo Apresentado por Genesi de Oliveira Com muita música brasileira Entretenimento Notícias E utilidade pública Sintonize a M750 Acesse o site Americabh.com.br Ou baixe o aplicativo Rede Catedral No seu celular Programa Condutor de Cristo Comunicando Padre Mário José Neto Pois é Meu irmão Minha irmã Estamos de volta Com o nosso programa Condutor de Cristo Acolhendo as pessoas Só lembrando Se você quiser Falar com a gente Mandar alguma mensagem Se puder Também É 975 975 975 975 6550 E nós estamos recebendo Aqui uma mensagem Do Luciano Que sempre nos ouve Luciano A Sônia Zé Princhela Todos de Caio Martins Envia um grande abraço Olha Pergunta Se eu mudei Porque minha voz Ficou mais jovem É porque Está ao vivo Viu Semana passada Nós fizemos por telefone Agora estamos ao vivo José Geraldo José Geraldo E Maria Helena Do bairro Santa Cecília Boa tarde Padre Mário Desejamos ao senhor Um feliz Natal E um ano novo De muita paz Saúde Amor Com a esperança Né Isso é bom Pedimos a sua bênção E lhe enviamos Um grande abraço Que Deus abençoe A vocês todos Aí do bairro Santa Cecília Pois é Meu irmão Minha irmã É Quem está iluminado Por Deus Como nós falamos Quem está iluminado Por Deus Olha Diferente Tem um olhar Diferenciado Para o cotidiano Da vida É capaz de ver Numa simples E banal cena A grandeza A grandeza Da manifestação De Deus Isso é uma espiritualidade De vida Né Às vezes a pessoa Acha que espiritualidade É um momento só Momento de oração De exercício De alguma coisa assim Decorada e tal Espiritualidade é vida Gente Espiritualidade Ela deve estar Encarnada na vida É nosso jeito De olhar as coisas As coisas mais simples Nós podemos olhar Tudo Como É A presença De Deus Ali Atuando Tudo Em tudo Deus está presente Em tudo Está a sua luz Não tem como Fugir dessa É Quem nos ajuda A entender um pouco Isso É A primeira leitura A primeira leitura Desse domingo A primeira leitura De Isaías 60 De 1 a 6 Que diz O seguinte Levanta-te Acende as luzes Jerusalém Porque chegou A tua luz Apareceu sobre ti A glória do Senhor Eis que está a terra Envolvida em trevas E nuvens escuras Cobrem os povos Mas sobre ti Apareceu o Senhor E sua glória Já se manifesta Sobre ti Os povos Caminham A tua luz E os reis Ao clarão De tua aurora Levanta os olhos Ao redor E vê Todos se Reuniram E vieram A ti Teus filhos Vêm chegando De longe Com tuas filhas Carregadas Nos braços Ao vê-los Ficarás Radiante Com o coração Vibrando E batendo forte Pois com eles Virão As riquezas De além mar E mostrarão O poderio De suas nações Será uma inundação De camelos Hidromedários De Madian E Efa Te cobrir Virão Todos De Sabá Trazendo ouro E incenso E proclamando A glória Do Senhor Essa é a Primeira leitura Né Desse domingo É um texto É um texto Que se refere Aos anos 537 A 520 Antes de Cristo Após o exílio O povo já tinha saído Do cativeiro Da Babilônia E estava Reconstruindo Jerusalém E não é fácil Né Imagina É tudo destruído E depois da pessoa Do povo ficar Tanto tempo fora Reconstruir aquilo tudo Né Muita dificuldade Ali Povo pobre Desanimado Mão de obra Faltando Toda a glória Do passado Transformada Em escombros Mas é aí Que entra a visão Diferente Né gente Ser capaz Olha Ser capaz De ver Algo além Viu De receber Uma comunicação Sublime Através da observação De uma simples coisa Foi isso que aconteceu Ao profeta Esse profeta Que atuava No meio Daquele povo Está no livro De Isaías Mas nós sabemos Que só a primeira parte Do livro De Isaías Que é Atribuída A Isaías As outras partes Não Embora estejam No livro De Isaías É da terceira parte Né Do livro De Isaías Então Esse profeta Que nós não sabemos Quem Mas que atuou No meio Daquele povo Né Que aos trancos E barrancos Reconstruiria Jerusalém Após o exílio Né Olha Não veio Nada de extraordinário Do céu Aquele profeta Não teve Nenhuma visão De aparição Nada Nenhuma voz Misteriosa Comunicando a ele Nada disso O que que comunicou O que que foi especial Aqui que está a beleza Ele observava O simples Reflexo Do sol Em Aquele sol De Jerusalém Porque quem conhece Jerusalém Sabe que é uma cidade Privilegiada Ela bate sol O dia todo Né Pela posição geográfica Onde ela está E aí o sol Estava Refletindo Naquelas Pedras A luz do sol Refletia Naquelas pedras Brancas Né Da Dos escombros Imagina Uma luz de sol Refletindo Nos escombros Que pra muita gente Isso aí Não é nada Mas para o profeta Era algo Muito sublime Ele via ali A luz de Deus Né O sol Refletindo Nos escombros Ele via ali A luz de Deus E foi a partir daí Que surgiu Né O conteúdo do texto Da primeira leitura A luz de Deus Que se faz presente Que reflete Nos escombros Nas ruínas Nas destruições Da vida Olha gente Nós precisamos Ser mais Sensíveis A isso A gente está Caminhando Para o mundo Tão sem Sensibilidade As pessoas Estão Virando Máquinas Né Isso é Isso é Terrível Nós estamos Esquecendo Do lado humano Do lado sensível Observador Da vida Isso é tão Importante Né É É preciso Que nós Voltemos Para esse lado Que é tão É tão caro Aos intelectuais Aos artistas Né Aos poetas Imagina De que que o poeta vive Um dia uma pessoa Falou comigo o seguinte Que ela Ela estava Numa Faculdade Teatro E o professor Lá O professor Disse Olha Vocês não podem ficar no celular Por quê? Porque vocês tem que Observar a realidade A matéria Prima Suas É a realidade É dali que vocês vão tirar As cenas Observando as pessoas Tá vendo? Então a gente tá perdendo Um pouco isso Então o profeta É Ele via Uma cidade Reconstruída Né Uma cidade Reconstruída Iluminada Pela luz De Deus Não é E Radiante de alegria Atraindo para si Povos de longe Reconquistando os filhos dispersos Os judeus que tinham se exilado Né Já não estavam mais Em Jerusalém O profeta viu tudo isso O povo voltando Alegre Coração vibrante Batendo forte Cheio de emoção Vendo tudo isso Através de que? De uma luz Batendo numa pedra Gente que coisa hein E ele via Que com eles Com esses povos Com essas pessoas Que vinham A riqueza De outros povos Vinham também Se referindo aí A um comércio Aquecido né Hoje a gente fala Muito de comércio Aquecido É Uma Inundação De camelos Hidromedários Animais de carga Se fosse hoje Era cheio de carretas E tudo mais né Mas animais de carga Trazendo riquezas Do além mar Que riqueza é essa? Ouro e incenso Muito interessante isso aí Um representando A riqueza material Que é o ouro E o outro Representando A adoração Viu? Isso é importante Pois é meu irmão Minha irmã Isso está refletido Nas palavras Do salmo 71 Que é o salmo Responsorial Lá diz As nações De toda a terra Hão de adorar-vos Ó Senhor É isso que nós esperamos Muita gente pode falar assim Mas isso é coisa É papo de padre De pregador Evangélico Não Não é papo de padre Não É papo de pessoas Que querem viver Viu? Nós precisamos Ter essa Esperança De que as coisas Podem melhorar Alguém pode falar Comigo assim Ah mas isso aí É utopia Pode até falar Mas não tem outro jeito Não Não tem como sair Fora dessa não Ou senão a gente Para né Senão a gente Para e Se esmorece Pronto Não Nós acreditamos Devemos continuar Acreditando Que a luz do bem Quando eu falo Luz de Deus É uma maneira Religiosa de falar Né Outras pessoas Podem falar De outro jeito Luz do bem Luz do amor Né Então sim Nós temos que acreditar Que as nações Todas Hão de adorar A Deus Dessa maneira Tá bom Vamos então É Ouvir uma música É As nações Já que nós estamos Falando aqui Né As nações Banda Sal da terra Vamos ouvir As nações De toda a terra Onde adorar Vós Ó Senhor Daí ao rei Vossos poderes Senhor Deus Vossa justiça Ao descendente Da realeza Com justiça Ele oferece O vosso povo Com equidade Ele julgue Os vossos pobres As nações De toda a terra Onde adorar Onde adorar Ó Senhor As nações De toda a terra Onde adorar Vós Ó Senhor Nos seus dias A justiça Florirá E grande paz Até que a lua Aperta o brilho De mar a mar Estenderá O seu domínio Desde o rio Desde o rio Até os confins De toda a terra As nações As nações De toda a terra Onde adorar Vós Ó Senhor As nações De toda a terra Onde adorar Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Libertará O indigente Que suplica E o pobre A qual ninguém Queira ajudar Terá a pena Do indigente Do infeliz E a pena Dos humildes Salvarás As nações De toda a terra Onde adorar Ó Ó Ó Senhor As nações De toda a terra Onde adorar Ó 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 Amém. Ó Senhor, as nações de toda a terra, aos adorados, ó Senhor. A melhor programação, a qualquer hora do dia ou da noite. América! Todo dia, às nove e meia da noite, na Rádio América, convidamos você a rezar a oração do Terço em Família. Participe conosco deste importante momento de devoção mariana, direto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, ermida da Padroeira de Minas Gerais. Ajudar a Catedral Cristo Rei é acolher os pobres e excluídos dia e noite durante 24 horas. A Catedral Cristo Rei vai ampliar importantes serviços e projetos dedicados ao cuidado com os mais pobres, a exemplo da acolhida solidária Dom Luciano Mendes de Almeida. Participe da Praça das Famílias e deixe seu nome escrito para sempre na Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. Ligue 3269-3100. Converse com a gente. Nossa casa santa de oração, Catedral Cristo Rei. Para olhar nos olhos, matar a saudade, rir junto, a gente se reinventa, faz o que nunca fez antes, transforma o computador em salão de festas, a sala em academia, usa o cotovelo para cumprimentar, dá um jeito e segue em frente. Porque se tem uma coisa que a gente sabe desde o primeiro dia, é o quanto quer viver perto. E isso vale todo o cuidado do mundo. Unimed BH, feliz 2021. Na ótica Santo Antônio você encontra a mais completa variedade de óculos de grau e esportivos nacionais e importados, atendimento especializado, infraestrutura completa e laboratório com tecnologia de ponta, parcelamento em até 10 vezes sem juros e seus óculos ficam prontos na hora. Ótica Santo Antônio, a ótica da família. Rua Tupis 342-3273-4149. 3273-4149. Programa Condutor de Cristo. Comunicando Padre Mário José Neto. Pois é, meu irmão, minha irmã, estamos de volta com o nosso programa Condutor de Cristo E é tão bom a gente ouvir também as pessoas, né? As pessoas que estão sendo conduzidas, não por mim aqui, quem sou eu, né? Conduzidas por Cristo e recebendo esta luz, né? E é exatamente da luz que começa a dizer aqui o luzinho lá do Floramar, né? Muita luz pra nós neste ano que se inicia É muito bom começar o ano ouvindo o seu programa, padre Estou novamente de folga lá do meu trabalho e não vou perder nem um minuto do programa Olha aí, quero mandar um abraço pra minha mãe, dona Zilmar E ele tá falando aqui, ó, benção mãe, bonito, hein? Isso mesmo, mãe é uma benção Pro meu pai, o senhor Luiz Vieira, que estão todos te ouvindo E um feliz 2021 Então isso aí é o Luizinho do Floramar Um abraço pra você, Luizinho, pra todo mundo aí do bairro Floramar E tem aqui também o Delfino Olha, Delfino apareceu Boa tarde, Padre Mário e equipe Estou aqui em Sabará esperando desde as 12 horas Acompanhando Com minha noiva Quero desejar um feliz ano novo Repleto de tudo de bom para todos vocês E todos os ouvintes da rádio Muito obrigado, viu? O Almir tá ali, ó, dando tinino aí Isso é muito bom, né? Deus abençoe Olha o Almir, tá? Olha, tá até aplaudindo, hein? Almir é uma joia nesse programa, né, Almir? Muito bem Outra aqui que está dizendo Boa tarde, Padre Mário Feliz ano novo Que este ano traga leveza e paz a todos nós Eis que precisamos Com certeza Hoje falei do seu programa pra minha vizinha Que surpresa, Padre Ela conhece o senhor Que bom, hein? Pois o senhor é párico da paróquia Perto da casa da irmã dela Recomendei a ela ouvir o seu programa Seus causos, né? O mundo é realmente pequeno, Padre Tem uma imagem de Jesus Que recebi da minha mãe Precisa restauração Enfim, ela me indicou Enfim E ela fala que quando acabar a pandemia Ela irá à missa Seja bem-vinda, viu? Quem fala é a Rosilene Do bairro Estoril Deus abençoe, viu, Rosilene? E a Neuzira, do bairro Novo Progresso Ela já estava angustiada, viu, Almir? Fala aqui, ó Ela estava angustiada Porque achando que não teria o programa E se o senhor estava bem Graças a Deus, viu? Deu um problema técnico Mas como eu disse Peguei lá um Uber E já estamos aqui ao vivo É assim que a gente resolve as coisas, né? Nós temos a fé E nós não podemos desanimar diante de nada E ela continua aqui Mas graças a Deus está assim, está bem Pra mim o senhor é um exemplo de vida Nada, minha filha Sou não Sou apenas um fraco testemunho da luz Um grande evangelizador E diz palavras sempre certas Pede a benção pra ela Pra sua família Lá em Passos Em Moedas Família Passos, aliás, né? Em Moedas E envia um grande abraço E deseja a todos um próspero ano novo Pois é, né, gente? É tão bom Isso é luz Isso é luz A gente não tem que ficar falando de coisas Fora da realidade Isso é luz Cada pessoa que vem com palavras bonitas Palavras de animadoras, né? A gente tem coisa ruim no mundo? Claro que tem Mas nós temos muita coisa boa também Graças a Deus Porque Deus não está dormindo, não, né? Deus está iluminando constantemente Tem gente pensando coisa boa Falando coisa boa Desejando coisa boa E é assim que nós vamos caminhando E nos alegrando sempre Pois é A gente estava falando de luz, né? E o Salmo O refrão do Salmo diz As nações de toda a terra Hão de adorar-vos Ó Senhor Então vamos ao Salmo É o Salmo O Salmo 71, aliás Diz assim Ó Deus Confia o teu julgamento ao rei E a tua justiça ao filho do rei Que ele governe teu povo com justiça E teus pobres conforme o direito Que os montes tragam a paz E as colinas a justiça Que ele defenda os pobres do povo Salve os filhos do indigente E esmague os seus opressores Que ele dure como o sol e a lua De geração em geração Que ele desça como chuva sobre a erva Como chuvisco que irriga a terra Que em seus dias floresça a justiça E muita paz até o fim das luas Que ele domine de mar em mar Do grande rio até os confins da terra Que seus rivais se inclinem diante dele E seus inimigos lambam o pó Que os reis de Tarsis e das ilhas Lhe paguem tributos Que os reis de Sabá e Seba Lhe ofereçam seus dons Que todos os reis se prostrem diante dele E as nações todas o sirvam Porque ele liberta o indigente Que clama e o pobre Que não tem protetor Ele tem compaixão do fraco E do indigente E salva a vida dos indigentes Ele os redime da astúcia E da violência Porque o sangue deles É precioso aos seus olhos Que ele viva E lhe tragam o ouro de Sabá Que por ele orem continuamente E o bendigam o dia todo Que haja abundância de trigo pelo campo E tremulando no topo das montanhas Deem fruto como o Líbano E as espigas brotem Como a grama do campo Que seu nome permaneça para sempre E sua fama, aliás Dure como o sol Que ele seja a bênção para todos os povos E todas as raças da terra Proclamem feliz Bendito Seja bendito Javé O Deus de Israel Porque só ele Realiza maravilhas Para sempre Seja bendito O seu nome glorioso Que toda a terra Se encha Da glória Amém Amém Esse amém é nosso Que assim seja Que a terra se enche Da glória de Deus Esse é um salmo É um salmo É Chamado real Que tem a pessoa do rei No centro das atenções É Funcionava como uma introdução A um pedido em favor do rei Mostrando Qual o principal resultado Do seu governo Fazer justiça aos pobres Nós estamos precisando tanto disso Que as pessoas Que os poderes Sejam iluminados Pelo poder de Deus E às vezes A pessoa se ilumina Com outro tipo de coisa Aliás Outro tipo de coisa Não ilumina não Sol fusca Esse também É o tema Do segundo momento Do salmo O povo na época Achava que o sol A lua Jamais desapareceriam E que o chuvisco Não Que Caia todo ano Que isso realmente Mostrava a autoridade De Deus Que essa autoridade De Deus Se refletisse Na política No poder Que faz germinar Florescer a justiça No país E então Fala aí Da postura Da austeridade E frente a política E tudo mais E o rei Deve cuidar Dos indigentes Fazer-lhes justiça Fazer a eles justiça Tornando-se Seu protetor É isso nós precisamos Né gente Poder que proteja o povo Né Nós estamos precisando disso Poder é pra isso Né Poder é pra isso Poder iluminado É pra isso Não é só falar em Deus É viver Deus É a gente olhar Para a cara De um poderoso Para o jeito dele Enxergar a Deus Isso que nós precisamos Tomara que toda a terra Toda a terra Se ilumine Que os poderosos Tanto da política Quanto da religião Né Onde houver poder O poder maior O poder menor Não importa Que todos sejam Iluminados Pelo único poder O poder De Deus Pois é Nós vamos a mais uma música aqui Vamos ver qual a gente vai colocar agora Almir Vamos ver É Vence a tristeza Zé Vicente 14 horas e 24 minutos Vence a tristeza Churro branco Vá meu povo Vem cantar Um canto novo Deus da vida Aqui está Vence a tristeza Sofrando Ó meu povo Vem cantar Um canto novo Deus da vida Aqui está Quem ama a Deus O pobre grita e o seu grito Não é em vão E cada esforço em nome Em nome dele vai valer E cada esforço em nome dele vai valer É por isso que vou a cantar Deus amigo me escuta e me vê Semente boa Semente boa Semente boa Semente boa está na terra E vai nascer Semente boa está na terra E vai nascer Vence a tristeza Churro branco Churro branco Churro branco Churro branco Churro branco Ó meu povo Vem cantar Um canto novo O Deus da vida Aqui está Como é bonito Ó meu Deus A terra O mar A flor O pássaro E o amor Plantando a paz Como é bonito Ó meu Deus A terra O mar A flor O pássaro E a mão Plantando a paz Tudo é nosso E nós somos irmãos O futuro O futuro é a gente que faz Deus é amor E quem amar Sempre é capaz Deus é amor E quem amar Sempre é capaz Vence a tristeza Churro branco Ó meu povo Vem cantar Um canto novo O Deus da vida Aqui está Vence a tristeza Churro branco Ó meu povo Vem cantar Um canto novo O Deus da vida Aqui está Aleluia Aqui está Aleluia Aqui está Aleluia Aqui está Aleluia Neste domingo, às oito da manhã, a Rádio América transmite a Santa Missa, direto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. Participe conosco ouvindo a transmissão. Sintonize AM 750 ou AM 830. Não compartilhe textos, vídeos ou imagens que você recebe em seu celular se não tiver certeza de que é algo verdadeiro. Ao receber uma notícia, desconfie, principalmente se tiver um caráter sensacionalista. Fake News. Na dúvida, não divulgue, não compartilhe. Uma campanha da Rádio América. Programa Condutor de Cristo. Comunicando Padre Mário José Neto. Pois é, meu irmão, minha irmã, vamos seguindo com o nosso programa. Olha, guardando essa palavra bonita aí dessa música do Zé Vicente. Deus é amor e quem amar sempre é capaz, viu? Sempre é capaz. É o Deus da vida que deve iluminar a todos. Olha, a profecia da primeira leitura de um Deus que se manifesta, né? E atrai a todos os povos longínquos, né? Está aí cumprida no texto, relatada, retratada no texto do Evangelho de Mateus. Né? Que é um texto catequético. No seu Evangelho, ele quer ensinar sobre Jesus e sua missão. Jesus, como enviado de Deus, né? De Cristo, que é o Cristo, né? O enviado de Deus, que veio oferecer salvação a todos os povos da Terra e também, ao mesmo tempo, possibilitar, né? Que todos, com seus presentes, suas culturas, suas experiências, conhecimentos, etc., possam ser instrumentos dessa salvação. Aí, Mateus coloca Jesus nascendo em Belém. Por que isso, hein? Olha, se ele colocasse Jesus nascendo em Nazaré, certamente Jesus não seria aceito como Messias, pelas autoridades judaicas, pela religião judaica, pelo povo judeu, que mantinha a tradição de esperar o Messias vindo da descendência do rei Davi. E Davi era natural de Belém, né? De lá que ele viera ungido como rei da casa de Gessé. Olha, gente, por mais romântico e significativo que seja, né? Ter um local onde as pessoas vêm de todas as nações para reverenciar como sendo o local exato do nascimento de Jesus, como lá na Terra Santa, baseando aí na narrativa de Mateus, é bom que se diga que o texto não passa de uma construção catequética, viu? A intenção aí não é narrar fatos históricos. Mas não devemos também bater de frente com a tradição, que vem de séculos. O que devemos, isso sim, é aproveitar a tradição como instrumento de evangelização e catequese. Eu passei por essa experiência lá em Belém, pessoalmente. Eu estava lá visitando a gruta onde fala, onde a tradição diz que Jesus nasceu. E ali eu fiquei olhando as pessoas vindas de todos, de diversos lugares da Terra. E ali aquilo me trouxe uma emoção muito grande. Eu fiquei olhando, gente, eu não estou olhando a história, não estou olhando o fato histórico. Para mim, Jesus nasceu aqui. Sabe por quê? Porque onde é que Jesus nasce? Onde as pessoas se encontram? Né? Onde as pessoas, elas manifestam a sua fé? É, é isso, é nesse lugar que é o lugar de Jesus. E ali não tem lugar mais sagrado do que esse, né? De ver um lugar onde várias pessoas, em diversas línguas, até religiões, viu? Também, não é só católico, não. Então, diversas religiões vão ali reverenciar o nome de Jesus. Ali é o lugar do nascimento, sim. Né? Pois é, mostrava que Jesus nasce de verdade na convergência de todos os povos, de todas as raças e línguas, para um só lugar, o lugar da união, da busca coletiva, da reverência a única pessoa de Jesus. Esse é o lugar do nascimento, né? E isso me emocionou muito. Evidentemente que o turismo se alimenta muito, né? Isso alimenta o turismo. A economia de um lugar, ninguém vai negar. E ali, tal qual no texto da primeira leitura, as nações também vêm trazendo suas riquezas. Mas, apesar de tudo, a nossa fé não depende de história, de historicidade. E pode se manifestar mediante quaisquer cenas, né? Como nos mostra o texto da primeira leitura, que nós vimos ainda há pouco. E nós vamos ver o texto, o texto do Evangelho. Nós vamos deixar, não ainda dá para ler ainda, né, Nelmi? E que nós vamos ver agora o texto do Evangelho, que é Mateus 2, de 1 a 12. Vamos ver a mensagem bela que traz aqui. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém, reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. E eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum, és a menor entre as principais cidades de Judá, Porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo, Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com a Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Esse é o texto do Evangelho. E esse texto tem coisas... Aliás, o texto é todo rico, o Evangelho é todo muito rico, porque a palavra de vida é anúncio de boa nova de Deus por meio de Jesus Cristo. E nesse Evangelho especificamente, nesse texto, nós temos alguns pontos muito interessantes. Primeiro, magos que vêm de longe, sem saberem onde de fato Jesus nasceria, como o rei dos judeus, e foram guiados por uma estrela. Não sabe ao certo, mas vai a si mesmo. É isso. Toma caminho e segue. Segundo, que passaram em Jerusalém para buscar informações exatas sobre o lugar do nascimento do menino. E terceiro, encontraram o menino e o adoraram, oferecendo-lhe presentes. Depois da adoração, não voltaram pelo mesmo caminho. Esse é o item 4, que é interessante. Tomaram outro lugar, outro caminho, fugindo da hipocrisia de Herodes. E sobre esses pontos, eu acho que é importante a gente refletir daqui a pouco. Nós vamos colocar uma música e depois nós vamos dar continuidade, porque eu acho muito importante a gente entrar na riqueza desse Evangelho. porque às vezes a gente fica lendo e acha que é uma história repetitiva. Não, eu já conheço isso, já li várias vezes, né? Tem gente que já falou comigo assim, eu já li a Bíblia toda. Pode ler, mas é importante não apenas ler palavras, decodificar sinais ali nas letras, mas é preciso fazer essa leitura espiritual. E todas as vezes que a gente faz uma leitura espiritual de qualquer texto da Bíblia, por mais que ele seja batido, por mais que a gente conheça o texto, ele sempre tem algo novo, porque Deus não é repetitivo, né? Deus é presença viva, transformadora no meio de nós. O Espírito Santo é movimento sempre. Então, vamos, já que nós falamos aí de reis magos e tudo, vamos homenagear os foliões, que até hoje ainda conservam essa beleza, né? Estrela do Oriente, Tunica e Tinuco. Eu olhei lá no horizonte, e vi a estrelada guia, anunciando a todo mundo, que o menino Deus nascia. Anunciando a todo mundo, que o menino Deus nascia. Vostra e Rei está aportando, trazendo paz e alegria Traz a bênção do Senhor, meu Filho de Maria Traz a bênção do Senhor, meu Filho de Maria Pro caminho de Santiago, uma estrela apareceu Reguiando os três Reis Mago, em Belém ela desceu Reguiando os três Reis Mago, em Belém ela desceu 25 de dezembro, nascer deita no colchão Jesus Cristo foi nascido, na paia secada o chão Jesus Cristo foi nascido, na paia secada o chão A melhor programação Quer visibilidade para o seu negócio? Não perca tempo e anuncie nos veículos de comunicação da Rede Catedral Rádio América e TV Horizonte Mais informações ligue 31 3469 2549 Não contribua para o fortalecimento da rede de supostos fatos e denúncias Que na maioria das vezes, são equivocados e não correspondem à realidade Essas notícias podem comprometer a vida de pessoas e instituições Fake News Na dúvida, não divulgue, não compartilhe Uma campanha da Rádio América Na loja Cristo Rei, você encontra uma ampla variedade de livros e artigos religiosos Tudo para que você cristão, possa vivenciar e fortalecer a sua fé Loja Cristo Rei, rua Geraldo Faria de Souza 63, no bairro da Graça 3422-3441 Visite também o site www.lojacristorei.com.br Programa Condutor de Cristo Comunicando Padre Mário José Neto Pois é, voltamos aí com o nosso último bloco do programa E olha, falando dos magos do Oriente O texto não fala quantos eram e se eram reis Isso é fonte buscada em outras tradições por aí Em outros textos, outras fontes Nós, quando éramos crianças, a gente perguntava Eu lembro que eu perguntei à mãe um dia Mãe, por que que chamam eles de magros? Eles não são magos A mãe também não sabia explicar Ah, sei não, menino Pois é, os magos do Oriente A palavra grega, magos, viu gente Significa mágicos Pessoas que mexem com magias Adivinhos, astrólogos Né? É gente dessa linha Das religiões dos astros E... Só que as escrituras judaicas Condenavam isso, viu Consulta, astrologia Essas coisas eram condenadas Lá no Levítico, por exemplo Levítico 20 Capítulo 20 Versículo 6 Diz Quem recorrer aos necromantes Adivinhos Para se prostituir com eles Eu me voltarei contra esse homem E eliminarei do seu povo Santifiquem-se E sejam santos Porque o Javé Deus de você Sou santo Né? Essa visão Eliminar fulano Beltrano Porque eu sou santo Terrível isso Né? Era a visão que o povo tinha na época Então E antes um pouco Lá no 19 26 Do Levítico Diz lá Não pratica Adivinhações Nem magia E nos versículos Seguinte Diz Não cortem Também diz Né? Não cortem a ponta Dos cabelos De forma arredondada Porque E nem aparem as barbas Já pensou? Tem gente que pega o livro Do Levítico Só naquilo que interessa E começa a ir falando Para o povo Que tem que seguir isso Agora siga isso também Tudo é do Levítico Nós temos que entender Por que foi escrito Gente Né? Isso aí era Era direcionada Ao culto judaico Que era diferente Para diferenciar Dos cultos Ao deus pagãos Né? E o Deuteronômio Continua lá No capítulo 18 13 a 14 Você pertencerá Inteiramente A Javé Seu Deus As nações Que você vai conquistar Ouvem astrólogos E adivinhos Javé Seu Deus Porém Não permite Que você Faça isso Ih Negócio tá feio Hein? A coisa não tava boa Lá pra aqueles magos Não, né? Eles podiam chegar Na casa Lá e falar Marinho Aqui vocês não entram De jeito nenhum Porque vocês são De outras culturas Vocês adoram Vocês orientam-se Pelos astros Né? Não Mas não aconteceu Isso tem um significado Muito importante O Messias Não viria de Deus Então Deus não aceita As pessoas Nas suas culturas No seu jeito de ser Todas as culturas Ritos Ritos E crenças Né? Tem os seus jeitos Né? E nós temos que Ajudar as pessoas A buscar aquilo Que é o mais importante A gente não fica discutindo Religião O que é que a outra Acredita Não A gente busca Aquilo que é importante Pra todos nós Né? Que é luz de Deus Né? Então Deus Se abre a todos Se manifesta em todos Essa ideia de Encurralar a Deus É puramente Dos nossos pecados Contra o amor Né? Do nosso egoísmo Da nossa tentativa De construir uma imagem De Deus Dentro dos nossos Currais religiosos Né? Mesmo que eu não acredite Em muitas coisas Claro Eu não vou acreditar Em muita coisa De astrologia E tal Né? Porque Mas eu sou obrigado A dizer que se Aquilo É É feita em nome Do bem Mesmo que seja Fantasia Mas é em nome Do bem E eu respeito Não é a minha Prática de fé De cultura E tudo mais Né? Mesmo que aquilo Não tenha comprovação Científica Porque não tem Astrologia Não tem comprovação Científica Mas quem diz também Que Deus passa Por comprovações Científicas Né? Que Deus Não É É igual uma vez Eu estava numa Capela Eu era acho que Diácono ainda E tive um problema Na perna Muito sério Sabe Eu tive Erizipela Não sei Aquilo que dá É Erizipela Que incha A perna Ou febrite Eu não sei o que Eu sei que eu tive Duas vezes isso Mas já estava No final E quando chega E quando chega no final Depois de tomar Benzetacil Todo dia É Que é terrível Né? Benzetacil Aquilo Já estava Secando E quando vai secando Vai saindo a pele E eu já estava Podendo movimentar E tudo E eu fui celebrar No lugar do parco Que eu ajudava lá Esmeralda E uma senhora Viu aquilo E disse Padre Isso é cobreiro Isso não é nada disso Eu estava achando É cobreiro Eu vou benzer Para o senhor E ela foi lá Na casa dela Com o sol imenso Sol quente Coitadinha Eu vou só fazer almoço Lá e vem Eu vou jogar isso fora Gente Tadinha Ela quis me ajudar E eu sabia Que não era cobreiro Mas Ela estava iluminada Por Deus Ela estava Ela tinha luz Ela queria Me iluminar Também Com aquilo Com aquilo Que ela sabia Né? Então isso é muito bom E esses magos Passaram em Jerusalém Para buscar Confirmação Nas escrituras judaicas Os judeus Não aceitavam Essas culturas Diferentes Fechados a elas Mas eles não Eles estavam abertos Buscaram auxílio Na lei deles Aí É Eles Tiveram um encontro Lá com Com Lá com As autoridades judaicas Com as autoridades Religiosas Né? E aí Eles Eles disseram Que É Pelas escrituras Jesus Nasceria Em Belém Então Eles foram Em direção Segundo as escrituras E Herodes Não despertou Vontade Aliás Ele quis Olha a mentira Do poder Gente Olha a mentira Dos poderosos Ele falou assim Certo? Ao invés de adorar Jesus Querem competir Né? Buscando poder Em nome de Jesus Usando o nome dele Para buscar poder Enquanto isso Os simples Os de fora Adoram Em espírito E verdade Encontraram O menino E o adoraram Oferecendo-lhe Presentes Não é? Ouro Incenso E mirra Riqueza Adoração E outra coisa Reconhecimento De sua doação E morte De cruz Por amor A humanidade Mirra Era um Um perfume Usado Para preparar Os corpos Dos mortos Aí Mateus Quer mostrar O nível De aceitação A Jesus Pelos judeus Em comparação Com os pagãos Com os de fora Né? Foi o que de fato Aconteceu Os judeus Não aceitaram Jesus E até o mataram Enquanto os pagãos Facilmente Se converteram A ele É muito difícil Viu gente Converter Quem já está Contaminado Por tradições E doutrinas Milenares Esse povo É fechado Esse povo É terrível Né? São cegos Insensíveis Aos sinais Do tempo Da realidade Palpável Não tem sentimento Algum Para eles Tudo está na lei Que eles acreditam Nas suas doutrinas E tudo mais E depois Os magos Deles adoraram O menino Jesus Não voltaram Mais para Herodes Passaram Por outro caminho Olha aí Que coisa interessante Viu? Aqueles que encontram Jesus de verdade Não voltam Para o mesmo caminho Que caminho é esse? Caminho de Herodes O caminho da maldade Das mentiras Da hipocrisia Não passa Passa por outro caminho Isso é uma mensagem Forte para nós E aí surge A folia de reis Pena que nós Não vamos ter tempo De colocar Mas a folia de reis Nasceu Dessa tradição Que não é bíblica Mas é tão bonitinho Eles Você sabe Você sabe Almir Que uma vez Eu Eu fui folião Muito tempo Folia de reis E tudo E tinha um senhor Muito doente E ele E ele então Já estava velhinho Já estava desanimado Da vida E quando a caixa Chegou batendo Folia de reis Não é que esse homem Levantou? Esse homem Levantou E foi lá Para a sala E divertiu-se O tempo todo Eu falei Meu Deus do céu Muitas vezes As pessoas estão mortas Porque acabam Com suas tradições Acabam com suas belezas As pessoas ficam Acuadas Presas Nesse mundo aí Muito Racional Muito Sei lá Muito sem vida Não é? Então as pessoas Vão perdendo suas raízes Então é muito importante Essas tradições também Que partem Tem um fundamento bíblico Mas não estão na Bíblia Mas acaba fazendo aquilo Que a Bíblia pede Que o Evangelho pede Que é iluminar A vida O coração Das pessoas Pois é O nome desse senhor Até eu posso citar o nome Eu mando um abraço Para a família Nem sei onde é Que a família está morando Mas é a família Do seu Catulino Quem é lá Do Caio Martins Conhece muito Foi com ele Que aconteceu isso Pois é Meu irmão Minha irmã E aí E a segunda leitura Nessa segunda leitura Paulo afirma Aos Efésios Esse mistério de Deus De um Deus Que se revela Pelo seu Espírito Aos apóstolos E profetas Né? Esse Deus Que os pagãos Que os de fora São admitidos A mesma herança Né? Membros De um mesmo corpo Associados A mesma promessa Em Jesus Cristo Por meio Do Evangelho Pois é Desde que o Evangelho Seja mesmo Evangelho Né? Boa nova Anunciada E respeitadora De todos Acolhedora De todos Por amor Porque o amor De Deus Se manifesta Igualmente Em todos Né? Numa Universal Epifania Né? Então nós vamos ver Efésios 3 Capítulo 3 2 a 3 E 5 A 6 Rapidinho Que diz aqui O seguinte Levanta-te Nós Sem o profeta Isaías Deixa eu voltar aqui Que eu estou meio perdido Achamos? Irmãos Se ao menos soubesses A graça que Deus Me concedeu Para realizar o seu plano A vosso respeito E como por revelação Tive conhecimento do mistério Esse mistério Deus não o fez conhecer Aos homens Das gerações passadas Mas acaba de o revelar Agora Agora Pelo espírito Aos seus santos Apóstolos E profetas Os pagãos São admitidos A mesma herança São membros Do mesmo corpo São associados A mesma promessa Em Jesus Cristo Por meio Do evangelho E Paulo então Termina Com a chave de ouro Confirmando Tudo isso Que nós Estamos Afirmando aqui Até agora no programa Alguns dizem Que é de Paulo Que não é de Paulo Esse texto Para nós não importa O fato é que Era certamente Uma carta circular Circulável Pelas comunidades Da Ásia Menor Lá no ano 61 63 Por aí Que resumia Toda a pregação De Paulo Na teologia Sua teologia O seu pensamento Que Cristo Como salvação Definitiva Para todo o povo Para toda a humanidade Paulo não só pregou isso Mas ele realizou isso também Ele fez isso Ele foi Pessoalmente Ao encontro Dos pagãos Muitos acham isso Uma aberração Uma heresia Anúncio do anticristo Mas estamos vendo Que isso é essencialmente Evangelico Quem tem sensibilidade De ir a um encontro Verdadeiro com Jesus Esse não vai ser Banido Impedido De adorar o menino Não Porque aquele menino Nasceu de braços abertos Para todos Tá bom E como é bom isso Nós estamos terminando O programa A singeleza A inocência De uma criança Está tão perto Do amor E tão longe Desses aparatos Complicadíssimos Dos grandes Dos poderosos Dos sábios Ah se essas pessoas Pudessem entender isso Muitos condenam O Papa Francisco Porque prega Essa união Aceitação Ah se soubessem disso Se o próprio Deus menino Fosse acolhido Por todos Que procuram Um coração sincero Quem somos nós Para julgar os outros O fato é E eu termino agora O fato é Enquanto uns Estão aí Nas suas acirradas Pesquisas Intelectuais Em busca de Formatar discursos Mais sábios Mais inteligentes Mais prestígio Outros estão adorando A Deus Na inocência De uma criança Olhando a flor De um jardim O voo de um pássaro No amor Na atenção Ao irmão Olhando o céu A estrela no céu Ou simplesmente Olhando uma luz Refletida Numa pedra Pois é Um abraço A todos vocês Olha Se não saiu bom Viu Tomara que tenha saído Porque Nós tivemos que correr Olha o Almir Colocando Colocando palmas Tivemos que correr E tentar fazer o programa Ao vivo Com a gente aqui É assim Viu Não cai a peteca Não Nós estamos sempre Com muita fé E é assim que o ano Tem que começar Muito bem Meu irmão Minha irmã Um abraço A todos vocês Um abraço Aqui a minha família A Neide A Cleide A Afonso Não é Aos meus sobrinhos Primos Tios Todos E os falecidos Que estão sempre Com a gente A minha mãe Dona Matilde Bença mãe A você que é motorista Motociclista Que Deus abençoe Deus lhe proteja Cuidado Para não transformar As festas De início de ano Ano novo Em ano velho A morte é coisa velha Viu Vamos buscar a vida Iluminar as estradas Não com o farol do carro só Mas com o farol Que está dentro Tá bom Então Para vocês todos Que nos ouviram Para vocês que Participaram Que mandaram suas mensagens A bênção de Deus Todo poderoso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre todos E todas E permaneça Para sempre Amém E até o próximo sábado Na graça de Deus Obrigado ao Mi E Naisson Todos que colaboraram Chegamos ao final Do programa Conduto